Está o meu caminhão aí na oficina do Ailton Ela está parcialmente desmontada Os cabeçotes Está aí Aqui está os tuchos, os balanços Ele é cuidadoso, fechou Está aí para tirar a bomba do hidráulico Aqui é a bomba da água Agora eu vou mostrar para vocês aí Por dentro aí do pistão Está aí dentro aí dos pistões Os pistões aí Está aí o caminhão de vontade